Mocinho, o que você quer de Natal? Você e o Davizinho. Ah, nem quero. Mocinho, o que a gente vai assistir hoje? A série de beijos que eu vou dar em você. Ah, eu não falo isso sempre, não. Ah, Mocinho, o que você tá pensando? Ué, o nosso próximo filho. Mocinho, ele dormiu. Depois de cinco horas no cor. Olha que coisa uma fofuzinha. Mocinho, o que você tá fazendo? Recebendo o ódio da chata da sua irmã. É sempre assim, velho. Tá cheio já.